Música Quando se fala em apropriação do espaço urbano, muita gente pode achar que se trata de uma invasão, mas o conceito é outro. Apropriar aqui é fazer parte, preservar, compartilhar. E isso passa pelas artes e também pelas obras que alteram para melhor o uso de áreas já existentes. Neste contexto, podemos destacar trabalhos como o do grupo Popocô, que utiliza as cores para modificar a paisagem e influenciar o coletivo. Alterando muros e locais públicos fadados à palidez do branco e do cinza, o grupo encontrou na arte um meio de interagir com a sociedade. A gente viu como as cores transformam as pessoas que estão em volta e a gente mesmo. Então a gente pensou em levar essa realidade de cores para a rua. Então a gente começou a fazer intervenções coloridas pela cidade. O trabalho do grupo também é uma forma de preservar o meio em que vivemos, de promover, quem sabe, um olhar diferente para o que é de todos. Se é possível, para este sociólogo, a sensibilização pode ser um caminho. A população cuida de um bem material quando ele percebe que não está deteriorado. Essa é a lógica que se usa hoje nos metrôs, por exemplo, de Paris, de São Paulo, por exemplo. Quando o metrô, então, ele sofre um arranhão que seja, quando ele chega no final da linha e vai voltar de novo para aquela linha no sentido contrário, há técnicos que olham se tem algum tipo de arranhão, se foi danificado, mesmo que pouco, um vidro e eles trocam na hora. Nem todo mundo sabe disso. Por quê? Porque o usuário, quando vê que está tudo limpo, ele inibe uma ação de depredação. Então, essa é a vantagem. Neste muro que fica no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte, escamas de peixes não foram desenhadas por acaso. Debaixo do asfalto, corre um rio que foi canalizado e que hoje deu lugar a esta rua. Uma forma de fazer com que a arte desperte a consciência de quem passa pelo local. Várias ruas de Belo Horizonte são canalizadas, são rios canalizados. Onde estão os nossos rios, então, por exemplo, é nesse sentido. E não caberia esse tipo de intervenção em outro lugar que não, na rua. Outro modelo de apropriação da cidade que tem dado resultado é a transformação de estruturas abandonadas. Muitas ganham nova utilidade, nova roupagem e atraem novos públicos. A questão é que tem que ser feito isso. A questão é que nós não temos por que valorizar a destruição, o uso inadequado, a depredação. Ou seja, isso é pouco social também. É evidente que você tem que ter uma intervenção. A única questão que fica é para quem? Você faz isso para o uso de quem? Você tem um recorte aí de classe? Será que o mercado, de novo, não está mandando demais sobre um espaço que é público? Mas Mariana acha necessário intervir e preservar. Estudante de artes plásticas, ela transforma as ruas com o que aprende em sala de aula. Tem essa importância, assim, de a gente sair de casa e ir para a rua e ocupar esse espaço que também é nosso, né? Ao sair desta estação de metrô, que fica bem no centro de Belo Horizonte, os passageiros passam por paredes, corredores e escadas multicoloridas. Detalhe que desperta a atenção de quem está acostumado com a frieza da selva de pedra. Não fica aquela coisa morta, aquela coisa triste. Ah, é bom, né? Ainda mais para subir essa escada aqui, dá até um ânimo a mais. Se olhar as cores assim, dá vontade melhor. Com certeza chama mais atenção, né? Tirando a fichação, é uma coisa legal. Aqui nós não estamos, na verdade, defendendo corporações ou grupos. Nós estamos discutindo a cidade, portanto o espaço público. Eu acho fantástico.